Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, enquanto o PSD alertou durante os últimos anos para os vários estrangulamentos que aconteciam nos serviços públicos da administração pública, na falta de acessibilidade dos cidadãos à administração pública, na falta de capacidade da administração pública para atender em tempo útil aos problemas das pessoas e das empresas, quanto à falta de motivação dos seus trabalhadores, o seu envelhecimento, a desqualificação, houve uma total ausência de capacidade da administração pública e do Governo para a tornar mais competitiva e mais capaz de atrair os melhores. Nessa altura o PS anunciava com pompa e circunstância um acordo de suposta valorização de trabalhadores que era plurianual, mas que nunca almejou verdadeiramente responder aos problemas da administração pública. Enquanto o PSD perguntava à tutela então mas porquê definir um acordo plurianual quando podiam resolver já os problemas dos trabalhadores da administração pública, nunca nos foi dada uma resposta cabal. Mas, Sras. e Srs. Deputados, a três meses das eleições legislativas já não tiveram dúvidas, afinal o que era para amanhã bem podiam fazer hoje. Srs. e Srs. Deputados, a proposta que o PSD traz aqui é nada mais nada menos do que cumprir a lei e é também uma questão de justiça. Há 14 anos que estão por rever várias carreiras e corpos especiais e ainda não viram a luz do dia. Os senhores tiveram oito anos para resolver este problema. Eu repito, oito anos e não existe nenhuma justificação para o contínuo protelamento desta situação que configura uma violação da lei, uma violação do princípio da confiança, do princípio da boa-fé e do princípio da legalidade. E quanto à confiança, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, quanto a essas portugueses, já há muito que perderam essa mesma confiança no Partido Socialista.